A CIDADE NO BRASIL Nunca tudo igual, nunca tudo, nunca tudo Repare no chão, pare no chão, ri no chão Nunca tudo igual, cá tudo igual, tudo igual Já disseram As respostas Nós erramos mesmo assim Gosto de dizer, sei de dizer, de dizer Nunca tudo igual, nunca tudo, nunca tudo Já disseram As respostas Nós erramos mesmo assim Repare no chão, pare no chão, ri no chão Nunca tudo igual, cá tudo igual, tudo igual A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL